Em Agudo, região central do Rio Grande do Sul, uma propriedade está se destacando no sistema civil pastoril. O consórcio de eucaliptos com a criação de gado na propriedade da família Belling serve de exemplo e recebe visita de estudantes e profissionais da área. Veja na reportagem um pouco mais sobre esse trabalho. Na linha dos pomeranos, no município de Agudo, os eucaliptos ocupam 15 hectares nesta propriedade. 38 mil pés compõem florestas que podem chegar até 40 metros de altura. Seu laurindo começou a plantar eucaliptos há mais de 10 anos na propriedade, através do sistema convencional. O sistema de silvicultura convencional, a propriedade, vai produzir simplesmente madeira. Espaçamento 3x3, 3x2, que é a produção que a gente tem na maior parte do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então a gente sempre vinha plantando uns eucaliptos, só que ia plantando um sistema antigo, mas igual sempre dava lenho. Só que depois entrou uns programas, florestar agudo, e daí a gente começou a participar e daí a gente começou a plantar um pouquinho mais longe. E daí ele cresce bem mais rápido também. Era um calipial antigo que eu tirei ali, era um calipial de eu acho que 20 e poucos anos. Ele foi feito três cortes aqui já, desse mato aqui. Saiu em torno de 2.500 metros de lenho já. Só que daí era o terceiro corte já, daí tirei ele tudo e comecei o plantio novo, né? E daí ficou essas árvores maiores deixadas, né? Se eu tinha deixado antes, que a gente não sabia, a gente foi aprendendo com o tempo para deixar as árvores melhor, né? Hoje podia estar com uma fortuna mais ou menos boa. Há pouco mais de um ano, seu Laurindo implantou o sistema Silvio Pastoril, que integra a produção de madeira com a pecuária. Em dois hectares foram plantadas 400 mudas, com distância de 20 metros entre linhas e de 3 metros entre plantas. Bom, o sistema Silvio Pastoril, especificamente, ele tem um espaçamento de 3 metros entre plantas na linha e 20 metros entre linhas. O seu Laurindo optou por esse espaçamento mais amplo, de 20 metros, desde o início, para ter menos trabalho com desbastes, para não ter que, num período tão curto, ter que fazer desbastes de árvore, o que aconteceria se ele adotasse um espaçamento menor entre linhas. E a orientação das linhas é em função, principalmente, da declividade do solo, né? Sempre no sentido oposto à declividade, cortando o declive para evitar problemas com erosão. Pelo menos por um ano e meio, as mudas devem ser protegidas por uma cerca elétrica, para evitar que os animais causem danos às plantas. Mas, geralmente, a partir de um ano e meio, essa cerca já pode ser retirada, os animais ficam livres na área. O sistema, além de a gente ter uma renda interessante, porque junta duas atividades, né? Ele também traz muito conforto para os animais, muito bem-estar animal, em dois momentos, principalmente, do ano, né? Falando no verão, ele é importante porque ele protege os animais da sombra. Os animais conseguem fazer pastar, fazer o pastoreio na sombra. Isso é muito importante para a questão de ganho de peso. No inverno, tem a questão da proteção do vento frio e proteção de geada, né? Então, a árvore faz um efeito cobertor sobre a pastagem, né? Isso faz com que a pastagem permaneça verde por grande parte do inverno, crescendo e nutrindo os animais. Ou seja, então, indiretamente, a gente tem um período maior de pastagem para os animais se alimentarem também no período do inverno, falando-se em campo nativo. Exemplo de que a silvicultura também dá certo na agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas veem a silvicultura como algo mais empresarial, para áreas extensivas, enfim, mas aqui o seu Laurindo é um exemplo de que ela é perfeitamente adaptada à agricultura familiar, às pequenas propriedades. Eu diria mais que ela é indispensável à sustentabilidade de uma pequena propriedade, devido aos vários subprodutos que a madeira fornece para a propriedade ou para a venda, para incrementar a renda da propriedade, enfim, é uma atividade indispensável, então, à agricultura familiar. Além dos eucaliptos e da pecuária, o produtor também mantém a diversificação de culturas através da cultura da soja e de peixes. Sem funcionários, aos 71 anos, seu Laurindo toma conta de todo o trabalho. Então, eu gosto de fazer, não é mais trabalho, isso não é trabalho, isso é um lazer para mim, porque nós passamos por muitas dificuldades anos atrás. Quem salvou nós foi o eucalipro, porque senão eu tinha que ter desfazido de um pedaço de terra já, antes, né? Então, a gente conseguiu suportar vendendo eucalipro, plantando e vendendo, e hoje eu me sinto realizado, o agricultor realizado com tanta coisa. Eu disse, passei por tanta coisa, que eu passei no meio de uma guerra. De cada lado tocaram em fogo e não me pegaram. E não desanimei nunca, estou indo e hoje me sinto um agricultor realizado.